O Moraes está passando por um enorme problema. Antes, ele pagava de malvadão. As pessoas tinham medo dele. Mas o que acontece quando você diz que vai derrubar o X e o X não cai? Você vira piada, né? E vamos ver aqui a notícia. Mas antes o João tem informação para a audiência. Conta, João. Pois é, Pitoli. Inclusive, acabou o prazo dado pelo ministro Alexandre de Moraes e o X disse que não vai cumprir uma ordem que chamou de ilegal. A rede social pode ser retirada do ar aqui no Brasil. A liberdade do Brasil é importante. Mas como está a liberdade dos seus movimentos? Se você tem dores nas juntas e articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o Nato Shark dia e noite. Um suplemento alimentar natural com ação 24 horas, aliviador durante o dia e regenera as cartilagens, articulações e ossos durante a noite. A Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Mas com tantas grandes empresas que fizeram o L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. A liberdade do Brasil é importante, mas a sua também. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. Bom, o perfil de Relações Governamentais Globais do X anunciou que aguarda o bloqueio da rede social após afirmar que não cumprirá a decisão judicial do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Abre aspas. Em breve, esperamos que o ministro Alexandre de Moraes ordene o bloqueio do X no Brasil, simplesmente porque não cumprimos suas ordens ilegais para censurar seus opositores políticos. Fecha aspas. Na quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a rede social deveria nomear um novo representante legal no Brasil em até 24 horas, sob pena de ter o funcionamento suspenso em todo o país. O embate entre a rede social do bilionário Elon Musk e o STF se intensificou após Moraes determinar o bloqueio de perfis que publicaram mensagens, abre aspas, antidemocráticas, fecha aspas, ou conteúdo de ódio contra autoridades. A decisão, até então sob sigilo, foi divulgada pelo empresário na rede social. A empresa, no entanto, não cumpriu as ordens. O magistrado, então, como nós acompanhamos aqui essa saga toda na Uribe de Brasil, elevou a multa e deu 24 horas para o bloqueio das contas, sob pena de decreto de prisão por desobediência à determinação judicial. Também ordenou a prisão de Raquel de Oliveira Vila Nova Conceição por desobediência. Raquel de Oliveira é citada como representante do X aqui no Brasil. Então, em 17 de agosto, o X anunciou que fecharia seu escritório em território nacional, mas que a rede social continuaria disponível para os brasileiros. Na publicação de ontem, a empresa afirmou que publicará, abre aspas, todas as exigências ilegais do ministro e todos os documentos judiciais relacionados para fins de transparência, e que não vai cumprir o que chama de ordens ilegais em segredo. Aos usuários no Brasil e ao redor do mundo, o X continua comprometido em proteger sua liberdade de expressão. Fecha aspas. Também ontem, Musk disse que Alexandre de Moraes é um, abre aspas, criminoso da pior espécie disfarçado de juiz. Fecha aspas. Está aí o post na tela. A declaração é mais uma da série de postagens do bilionário na rede social criticando a decisão do magistrado de intimá-lo. Pitório. A gente está aguardando o Alan dos Santos chegar para conversar com a gente sobre esse assunto. Está tudo errado. Veja, quando a gente parte para esse tipo de discussão, quando a gente vai discutir agora a saída do X, do Twitter, do Brasil, é porque tudo está errado. Tudo está errado. Primeiro, quando se fala de discurso de ódio contra autoridades, só uma dúvida. Crítica é discurso de ódio? Criticar é discurso de ódio? Entendo que não. Entendo que não. Depende de quem você critica, né? Agora, nós temos um código de processo penal, um código de cível. Nós temos ferramentas constitucionais garantidas que, se alguém passar do ponto, processe. Se a justiça entender que aquela pessoa, de fato, passou do ponto, que ela pague. Que ela pague. Nós temos ferramentas para isso. O problema é que esses caras não entenderam, não souberam, não administraram essa novidade que chegou e deu voz para... A propósito, sim, né? Desculpa pausar o Pitoli, mas, porra. E você pode ser processado por aquilo que você fala, então você não tem liberdade de expressão. E a partir do momento que o Estado vai determinar o que é crítica, o que é ofensa, esse aí é o problema. Você fala, não, existe um código penal, casos de informação e tudo mais. E daí? É completamente subjetivo, cara. É o Estado que vai decidir. E quem que é o Estado para decidir? O Alexandre de Moraes, olha que legal. A gente só se ferra, gente. Agora, não, você não tem liberdade de expressão. Se você não pode chegar, por exemplo, e denunciar que um prefeito está roubando na sua cidade. Com provas e tudo mais. E aí você sofre um processo de calúnia, de informação, e mesmo ele sendo condenado, você continua sendo condenado. Sabe? História da minha vida, Pitoli. Para você, que é um imbecil como eu, né? O território de imbecil, como é que o Moraes tem um termo que ele usou lá, também faço questão de nem lembrar, textualmente. Mas ele chamou a gente de imbecil. Somos todos imbecis. Somos todos iguais nesta rede. Todo mundo é burro. Só ele que é inteligente. Quando o Alexandre de Moraes decidiu nos chamar de imbecis, né? Porque a gente conversa nas redes sociais. Quando o Alexandre de Moraes tomou essa decisão de nos agredir, ele demonstrou claramente que não tem nenhuma habilidade para lidar com a opinião pública. Com algo que chegou e não vai mais embora, que são as redes sociais. Mas por quê? Porque ele nunca precisou se eleger. Ele não está nem aí para a opinião pública. Olha lá, Dani. Via tecnologia. E a partir daí, por não saber lidar, ele decidiu liquidar, destruir, dizimar, através da perseguição às pessoas. Porque, por exemplo, o Lisboa, que conversou conosco há pouco. O Lisboa está desde 2020 desmonetizado, tendo que se virar nos 30 para se manter em pé. O cara tinha um trabalho, vitorioso, honrado. Certeza. Como nós aqui na Uri Verde, ficamos 16 meses desmonetizados, sem prévio aviso ou justificativa. 16 meses sem ganhar um centavo e trabalhando todos os dias, vivendo de doação, é justo? Nós estamos num país sério? Eu não fiz absolutamente nada de errado. Nada de errado. Esse é o problema, amigo. Mas em... Esse é o problema, meu amigo, Vitor. Quando você está no inferno e você não faz nada de errado, velho. É porque... Pode ter certeza que todos os demônios vão querer algo contra você, velho. Todas as criaturas das trevas vão querer te ferrar. Porque você não faz parte do esquema. Porque você não aceita dinheiro na Rádio Auro Verde. Porque você não promove político. Você não faz notícia boa de política em troca de dinheiro. Você não faz propaganda na Rádio Auro Verde, no PT, 24 horas, 7 dias por semana. Destruindo sua audiência, mas enchendo bolsa de dinheiro. Por isso que a gente não ouve a rádio deles, meu querido. Mas a gente vê a sua. Encontraram através da criatividade exigida para penalizar a Oeste. A Auro Verde também passou por isso, ainda na condição de Jovem Pan News Bauru. Passamos pelo problema. Mas está tudo errado pela falta de habilidade destes tiranos de lidar com algo que não tem mais como segurar. E agora, como eu seguro isso? Tira do ar. Veja. Eu vou fazer um paralelo rápido. Pode parecer bobo o que eu vou dizer, mas é uma história que eu vivi. Eu trabalhei... Há 30 anos, em 94, eu entrei no mercado fonográfico. Discos. CDs. Trabalhei em duas gigantes multinacionais. Poligrã, que hoje é da Universal Music, da Universal Studios, Estados Unidos. E a Sony, na Sony Music. Trabalhei nas duas. Trabalhei no tempo em que a vaca era bem gorda. A vaca era muito gorda. Mas muito dinheiro. Porque ainda engatinhava no Brasil a pirataria. Internet, você esquece. Não tinha. Estava chegando. E outra. Baixar uma música, eu levava a madrugada inteira. Baixar uma música... João, primeiro porque você tinha que conectar em função de... A conexão ser por pulso, de escada. Você tinha que conectar depois da meia-noite. Você não só ia tentar pagar a conta. Então era depois da meia-noite, aí você escolhia... Inclusive, eu sou viciado de fazer corujão até hoje. Escolhia a música na Ápia, alguma outra coisa. E baixava uma música por noite. E se Deus quiser, deu tudo certo. Você punha lá, ia dormir, acordava, ou baixou uma música. Era assim. As gravadoras daquele momento não deram a menor importância para este fenômeno chamado internet. Para algo que revolucionaria o compartilhamento de músicas, que é a compactação em MP3. Uma forma onde você corta frequências graves e agudas e diminui digitalmente o tamanho da música. Comprime a música e faz com que ela tenha a capacidade de ser divulgada, distribuída. As gravadoras não deram bola para a internet. Quando foram ver, já tinham sido engolidas pelo mercado digital. E se não fosse o iTunes de um gênio como Steve Jobs, esses caras estariam derrotados... Seriam derrotados ainda mais cedo. Há uma sobrevida em função de decisões tomadas pelo Steve Jobs. É isso. Mas por que eu estou viajando? Para te dizer o seguinte... Está nada, pai. No Brasil, eles estão lutando contra as redes sociais. Como as gravadoras lutaram contra a internet. Chora, bebê. E veja quem ganhou. Você acha mesmo que esses tiranos que aí estão vão vencer essa luta? Não. Não, eu não. Um outro exemplo foi quando chegou o carro a combustão, motor a combustão. Os caras que tinham as charretes fizeram protestos. Os caras das charretes, puxadas pela força animal... Ninguém pensa nos cavalos. Algum parente nosso, né, Piguinho? Estava lá trabalhando incansavelmente para puxar uma charrete. Hein, Pigu? Cavalo! Não, e aquele meu primo. Está por aí hoje? Está ouvindo? Aquele meu primo, querido? É mais ou menos dessa linhagem. Os caras das charretes brigaram com os caras. Quem sobreviveu? Estão no Brasil, os tiranos estão lutando contra as redes. Mas já dá para ter uma ideia de quem vai passar por isso. Está na descrição, tropa. Fortaleza e a Rádio Auroberde no like. Até a próxima. Tchau, tchau.